O Tigaio te mata No tempo certinho, ele está rompendo a perna Saito, Saito, Unicomiaça e Caiotoude Aproveita de que o primeiro copo O Tigaio te mata Você precisa ver esse Tigaio, não é aquele Tigaio que você puxa a perna do o que, é o Tigaio do lado, para você abrir a base dele Abriu o braço, aí entra o outro lado Aí, então, abriu o Tigaio E aí, então, abriu o Tigaio Abriu o Tigaio Abre Abre Certo? O Tigaio te mata 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 Obrigado.